Estamos começando mais um programa Seu Sucesso, aqui pelo canal 10 da TV Ops e também pelo Facebook. É um programa de empreendedores de sucesso para tornar você um empreendedor de sucesso. Lembrando sempre para nos seguir no Instagram, arroba Rosete Silva. E hoje vamos falar sobre medicina. Gente, no primeiro bloco falaremos sobre vacina e no segundo sobre empreendedorismo na medicina. Para isso, apresento as minhas convidadas de hoje, duas, uma dobradinha assim fantástica, tipo assim, tal mãe, tal filha. É todo o sonho de um empreendedor, é que o seu legado continue. Então, elas tiverem essa oportunidade e eu consegui juntar as duas para que hoje a gente pudesse bater esse papo gostoso aqui, bem maravilhoso. E entre elas eu tenho a mãe, que é a doutora Vânia Simões Pires. Ela que é infectologista, mestra em medicina tropical pela Universidade Federal de Pernambuco e especialista em medicina tropical pela USP. Seja bem-vinda. E a doutora Traís Nobre, doutora em cardiologia pela FMUSP, ambas são responsáveis pela CleanVacin, uma rede especializada na vacinação. Doutoras, dose dupla, sejam bem-vindas ao programa Seu Sucesso. Muito obrigada por estarem aqui. Obrigada, Rosete. É um prazer imenso estar aqui com você hoje. Eu faço as minhas palavras da Thaís. Hoje eu estou em Arapiraca, fazendo essa dobradinha com a Thaís, na CleanVacin. E passo a semana aqui, alguns dias aqui, outros dias em Maceió. Então essa é a minha vida, né? Indo e voltando. Um pé lá e outro cá. Então, assim é que é bom, né? Como eu disse no começo, é assim, uma dobradinha boa, né? Você saber que o seu trabalho, tudo que você se dedicou, vai ter continuidade aí com a sua filha, enquanto médica. Ela vai dar continuação a esse legado bacana. Isso é muito importante. Parabéns por ter conseguido, porque eu sei que não é fácil. Não é fácil, não. Mas vamos nós. Como vocês devem saber, ocorreram mais de 80 mil casos de meningite na Europa em 2018. Muito disso tem a ver com a ideia de antivacinação, né? Essa história aí toda. Que no inglês é antivax. Então, eu gostaria que vocês pudessem falar um pouco mais, com certeza, com mais propriedades do que eu, como é? Qual é a importância da vacinação e a importância da vacinação em toda a comunidade? A gente pode entender que a vacinação foi o maior ganho que a ciência da medicina teve nos últimos séculos, né? Haja vista a erradicação da varíola, o controle de algumas doenças como a poliomielite. Há menos de um ano do sarampo, agora a gente está vendo a reintrodução do sarampo via Venezuela-Brasil, né? Através do norte do país. Mas a questão da doença meningocócica e outras doenças é entender que essa doença existe. A doença meningocócica, ela existe naturalmente durante todo o ano, inclusive no Brasil. E a gente, os pesquisadores, eles têm que estar atentos para a epidemiologia. Se há surto, se há epidemia, se deve haver controle. Devemos ter cuidados com os fake news e também com os estresses, né? De que haja uma epidemia. Mas o mais importante é entender que existe um calendário vacinal onde as pessoas têm que ter cuidado em vacinar os seus filhos e que a doença meningocócica, ela é contemplada nesse calendário vacinal brasileiro. Então, nesse caso, assim, tanto a vacina, eu, né? Enquanto a pessoa cuidar dos meus filhos, a vacinação normal, toda a comunidade precisa estar unida nesse mesmo caminho para que isso realmente tenha um resultado positivo? Sim, com certeza. O que acontece muito é que as pessoas, elas esquecem de manter a atualização da caderneta de vacinas. E aí, quando acontece um caso que aparece na televisão, né? E aí todo mundo desperta e todo mundo quer vacinar naquele momento. Só que, às vezes, o que acontece? Falta vacina, falta vacina nos postos, falta vacina na clínica, porque a gente tem uma programação, né? De manter aquelas vacinas e, de repente, vem um boom, né? De vacinas. Por quê? Porque apareceu determinada pessoa que morreu e aí apareceu na televisão. Então, isso chama a atenção das pessoas. Mas, na verdade, isso tem que ser feito na rotina e não somente quando aparece. Que aí pode ser tarde, né? É porque quando cai na rede, né? Quando a mídia, né? Quando aparece na mídia, todo mundo vai acontecer comigo, vou me socorrer. E me fala aí sobre a situação da meningite no Brasil, doutora? Doutoras! Como eu falei antes, a doença meningocócica, ela existe endemicamente no país, é uma infecção bacteriana que acontece durante todo o ano, não em surtos, como, por exemplo, a gripe. A gripe, ela é sazonal, ela vem como um surto, como uma epidemia durante o ano. A doença meningocócica, ela acontece em série histórica durante todo o ano. É importante que quando acontece um número de casos a mais, que isso é identificado pelo Serviço de Saúde Pública dos municípios, estados e do Ministério da Saúde, então há um sinal de alertas. Ali está havendo um surto, mais de tantos casos do que o esperado. Aí ocorre aí um bloqueio daquela infecção naquele momento. Então, no Brasil nós temos cinco sorogrupos que acontecem, ABC, W e Y, e no Ministério da Saúde ele fornece a vacina para o sorogrupo C. Então ele fica um pouco que falhando nesses outros sorogrupos. E a gente sabe que principalmente a vacina B e a vacina que contém o sorogrupo C são as mais importantes atualmente. É importante também lembrar que quando você vacina uma criança, você pode evitar que essa criança seja o hospedeiro e possa, vamos dizer assim, transmitir aquela infecção para outras crianças. Então há aquele ponto de corte naquele momento da transmissibilidade. Então é o que a gente chama de imunidade de rebanho. Quando você vacina um grupo, você evita que aquela doença possa se propagar para pessoas até que nem possam tomar determinadas vacinas. Então, no caso, por exemplo, de doenças de imunidade baixa, que não pode tomar... Algumas crianças que não possam tomar vacinas ou que não estão ainda na faixa etária, que possam tomar aquele tipo de vacina, elas podem ser protegidas pela vacinação dos pais, como, por exemplo, a Javista Coqueluche, que hoje está surgindo. Então a gente vacina os pais, os avós, os tios, as pessoas que vão conviver com o resto nascido, que a gente chama de... é um projeto chamado Casula, ele protege o bebê, para evitar que ele se contamine com a bactéria da Coqueluche. Então, a vacinação, eu acho hoje que é um dos grandes ganhos da medicina, é um assunto fascinante, eu sou fascinada pelo assunto, e eu acho que é principalmente a promoção à saúde, que é o mais importante que a gente pode ceder para a comunidade. Muito interessante mesmo. Um fato incrível, quer dizer que um casulo, quer dizer, a família em si protege aquele recém-nascido, aquela coisinha tão frágil ali, de uma série de coisas tomando essa precaução na realidade, né? É uma saúde preventiva, né? A vacina, além de ser uma coisa fantástica, é preventiva. E com relação à febre amarela também, doutora? Eu tenho esse tema, né? Esse mote, o Brasil amarelou. Amarelou. Em muitas coisas, mas na doença, quando se diz febre amarela, amarelou mesmo. Nós temos aedes aegypti no Brasil inteiro, só precisa de um doente que contamine o mosquito e esse possa transmitir para outro. Então, o calendário de 2019 já era para ser contemplado com a vacina de febre amarela, por questões logísticas de produção de vacina e de questões que a gente não compete a gente discutir aqui. Ela ainda não entrou no calendário para o Brasil inteiro. Ainda hoje existem os locais onde você precisa se vacinar para viajar para a região sudeste, para o norte do país, centro-oeste, para determinados países. Mas acredita-se que em breve nós teremos vacinação de febre amarela para todo o Brasil. Então, eu aconselho a quem puder tomar vacina de febre amarela a não perder tempo. Na verdade, né, já tem uma recomendação nacional, né? Mas, assim, o SUS, que é ele que não faz a vacina para todo mundo, só para quem vai viajar para determinadas áreas. Mas já existe uma recomendação nacional para que todos vacinem contra a febre amarela. Porque uma pessoa vai para São Paulo, em três horas está aqui de volta. Então, pode haver a contaminação, voltar. E se o mosquito vai picar aquela pessoa doente, pode transmitir para outra, né? Então, é nesse caso, como você falou, o SUS não tem, né? Se o SUS não tem, tem que procurar uma clínica. Nesse caso, existe uma diferença entre a vacinação do SUS e a vacinação em clínicas particulares? Não, a vacina é a mesma. Ok. É a mesma vacina. Não tem diferença. O importante é que na clínica particular eu tenho a vacina? Sim, a partir dos nove meses de idade. Tempo que eu quiser, a hora que eu quiser, o dia que eu quiser e tal. Então, está disponível para toda a população. É isso? Na realidade, o que existe são calendários vacinais. O calendário vacinal do SUS, ele se propõe a trabalhar com a comunidade. É uma questão de saúde pública. Então, ele não tem como fazer uma vacinação em massa. Até porque nem existe vacina para todo mundo. Então, ele dá prioridades. Quando você trabalha na medicina privada, você trabalha o indivíduo, é aquela pessoa que vai à clínica. A comunidade toda não vai poder ir à clínica. Então, vai aquele indivíduo. Então, existe um diferencial entre um calendário vacinal do SUS, do Ministério da Saúde, do PNI, que é um calendário muito bom, que eu já posso dizer de antemão. Mas existem algumas diferenças nos calendários da medicina privada, que é o da Sociedade Brasileira de Pediatria e o da Sociedade Brasileira de Imunização. É um calendário, vamos dizer assim, mais completo, em pequenas coisas, mas existe. E mais dirigido para o indivíduo, não para a comunidade. Então, nesse caso, me explica uma coisa. É com relação ao cartão de vacina. Por exemplo, meus filhos, desde que nasceram, tem o cartãozinho de vacina. Então, é importante que eu tenha sempre esse controle, esse cuidado com esse documento, que passa a ser um documento, porque ali tem todo o histórico, quais as vacinas que ele pôde receber, se na data foi certa ou se está faltando alguma. É por ali? Cartão de vacina é algo valioso. Porque a gente não dá muita importância. Normalmente, se guarda nas coisas, o bebê, os documentos, termina se perdendo. Se muita gente perde cartão de vacina, raras são as pessoas que chegam ainda com cartão de vacina de bebê. Então, algumas pessoas têm que recomeçar todo o esquema por não saber se foi vacinado ou não. Então, na dúvida, toma tudo novamente. Não vai fazer mal. Mas, assim, é muito o índice, é de muita gente que perde mesmo esse documento, vamos assim dizer. Então, quando há mudanças de casa, se perde muito, entendeu? É importante. Tem no sistema, né? Normalmente, as clínicas privadas têm todo, quando a pessoa vacina desde o início, tem todo o histórico lá no sistema. Então, fica mais fácil. Então, perdeu, aí vai lá na clínica, tenta resgatar. Mas, se não foi, aí fica mais complicado. E me diga uma coisa. No caso, então, da vacinação contra a gripe, né? Tem uma vacinação aí contra a gripe. Quais são os cuidados que a gente tem que ter ao receber? Porque eu escutava meu pai dizer assim, eu tomei aquela vacina contra a gripe, gripei. Fiquei pior. Então, assim, eu sei que isso não é, né? Deve ser alguma coisa. Mas como é que funciona, então, com relação a isso? Quais são os cuidados que se deve ter? E o que é que normalmente acontece? Quais são os sintomas, né? A gente toma. Nós estamos nos aproximando do período invernoso, né? Começamos agora o outono para chegar o inverno, né? Aqui no Nordeste, a gente não tem essas estações muito definidas. É chuva e sol, né? No entanto, chegam as epidemias nesse período. Então, sempre no outono, em torno de abril, começam as campanhas de vacinação contra a gripe, que é uma vacina. Aqui, entre nós, a gente, os serviços privados já estão com as vacinas, já utilizando a vacina de gripe de 2019, que é um pouco diferente da de 2018. Vale a pena lembrar que, mesmo que a pessoa tenha tomado a vacina no ano anterior, tem que se vacinar, porque a vacina só dura um ano, 12 meses. É diferente da de tétano, por exemplo, que dura 10 anos. Mas a vacina de gripe, ela é uma vacina de vírus morto. Ela não provoca doença gripe. Ela não tem como provocar doença gripe, nem naqueles indivíduos que têm defesas muito baixas. Haja vista que ela é indicada para pacientes com AIDS, ela é indicada para transplantados, para renais crônicos, hemodializados. Então, ela não tem contraindicação. Não existe, nem para gestante. A contraindicação que se falava no passado, que era pessoas que tinham alergia a ovo grave, anafilaxia, na nota técnica desse ano, a quantidade de antígeno é tão pequena que hoje, mesmo naqueles indivíduos com anafilaxia, é recomendado vacinar contra gripe. Nos pacientes com asma grave, recomenda-se a vacina contra a gripe. Qual é o problema de algumas pessoas que, ao tomar a vacina de gripe, aparece um quadro respiratório? É alérgico, na realidade. Quando você trabalha no serviço público, você tem que fazer economias. Por exemplo, uma vacina de gripe, ela vem no serviço público num tubo de 20 doses. Para isso, para que não haja contaminação, é necessário que use antissépticos. Então, existe o timerosal. Então, as pessoas que têm alergia ao timerosal, que a gente usou muito, o merteolato, que ardia muito na nossa infância, está dentro da vacina de gripe, na multidose. Então, às vezes, a pessoa vai ao posto, toma a vacina de gripe, tem um fator de alergia para esse tipo de substância, e faz um quadro respiratório. Aí vai dizer que foi a vacina de gripe, mas não foi. No caso, meu papai. Meu papai dizia sempre, não é para tomar essa vacina, porque as pessoas tomam e ficam gripadas. Então, ele tinha com certeza, não sabia, mas tinha com certeza, uma alergia, como você está explicando aí, doutora. Muito interessante. Bacana. Bom, pessoal, depois de um intervalo, que vai ser rapidinho esse intervalo, nós vamos continuar aqui conversando com elas, fazendo essa dobradinha, e vamos falar sobre empreendedorismo. Porque, afinal de contas, elas são responsáveis por uma rede de clínica. Então, tem muito a nos contar, como é que faz essa coisa de ser médica, ser gestora, cuidar do departamento de RH, tanta coisa que envolve uma clínica. Então, tenho certeza que você não vai se arrepender. Fique aí, voltamos daqui a pouco. Ops Telecom, levando o mundo até você. E tudo isso com o poder da fibra óptica. Tenha na sua casa internet de alta velocidade e TV em alta definição. Com planos a partir de R$ 129,00. Com mais de 108 canais em HD. Ligue 3529-2324 e 99944-8863. E assim o melhor em internet e TV. Seja Gabi, seja Mega, seja Ops Telecom. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã. O abraço apertado daquele velho amigo. O cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa. Forte como o povo nordestino. Estamos de volta aqui agradecendo aos nossos patrocinadores. Aretuza Modas. Agradecer a Neide Alves. Agradecer ao Rafael Brandão e ao Juscelio da JF Moves. E em especial o nosso parceiro que entrou conosco agora para patrocinar o nosso programa que é o Grupo Coringa. Você já conhece o Cuscuz Coringa. Quero te apresentar agora é o flocão fibras. Ele que é enriquecido com fibras, é claro. Tem 10 vitaminas, 3 minerais para manter sua flora intestinal saudável e prevenir a prisão de ventre. Tudo isso, gente, com o mesmo sabor que você e a sua família já estão acostumados. Experimente o flocão. Fibras disponível em todos os supermercados. E o melhor de tudo, pertinho de você. E aqui, agora, dando continuidade com as nossas doutoras, com essa casadinha mãe e filha, filha e mãe, nós vamos falar um pouquinho sobre empreendedorismo. Eu sei que não deve ser uma batalha muito fácil, né? É um legado, é bacana, mas trabalhar com empreendedorismo não é fácil. Empreender, cuidar de pessoas, cuidar do financeiro, hein, doutora? Pensando na medicina, nas vacinas, tem que parar para pensar no livro caixa, tem que pensar nos bancos, nos pagamentos. Me diga aí, curiosamente, me diga como é que funciona essa parte, tanto da gestão como do marketing. Eu preferia que a Thaís começasse, já que ela está mais... Vou começar com a doutora Thaís. Eu fico mais na parte técnica. Então, a gente... Nós não temos formação em ser gestora, né? Então, gestão foi um desafio na minha vida, que eu fui... A minha vida toda foi na área da saúde. De repente, eu me vi dentro de uma administração, de uma clínica. Então, eu busquei informações, fiz cursos, fiz empretec. Então, eu fiz um... Fui procurar ajuda, né? E consultoria, para poder ter uma orientação. E hoje, consegui... Ainda estou aprendendo, estou na fase de aprendizado, mas, assim, quando eu olho dois, três anos atrás, eu já vejo uma evolução. Então, isso é gratificante. E a gente tem... Cada dia, a gente procura melhorar com relação a isso. Então, a gente tem que fazer com que as coisas andem em tempo certo. Então, de repente, como a minha mãe fala, né? A doutora Vânia. Então, a gente tem até que se... Como é? Se policiar com relação a isso, né? A gente está com um cliente, aí, de repente, não é a mãe, é a doutora Vânia. Então, assim... E ela está na parte aí mais técnica, né? Com relação às vacinas mesmo, às doenças. E aí, eu levo mais a parte da gestão administrativa, no caso. E com relação ao marketing, fala um pouquinho. Vocês... É só o boca a boca? É o cliente que sai? O cliente satisfeito? Como é que chama isso aí? Como é? Ficou, né? Porque como é na área da medicina e do tratamento, como é que funciona isso aí? É, a gente... Como a nossa clínica é... A nossa responsável técnica é a doutora Vânia, a médica. Então, a gente tem que ter alguns cuidados, né? Na hora do marketing. Sim. Então, a gente faz essa parte de redes sociais, faz também propagandas, vai nos programas de rádio, televisão. Mas tem que ter todo o cuidado porque nem tudo pode ser colocado, né? Então, tem a questão das diretrizes do Conselho Regional de Medicina que também tem as normas, né? Para a gente seguir. Mas a gente sempre tenta estar atualizando o Instagram da clínica para poder informar as pessoas das doenças, das vacinas, das novidades que tem sobre vacinas, os alertas, os cuidados. Eu queria complementar pelo seguinte. Nós temos como visão da clínica informar, ser um centro de conhecimento e de divulgação desse conhecimento para a sociedade técnica, médica, por exemplo, e também para a comunidade. Então, nós somos muitas vezes, nós servimos de consultoria para nossos pares, né? Profissionais da área de saúde. Para que isso aconteça, a gente tem que ter toda uma estrutura de administração, de fluxo, não só financeiro e marketing, mas principalmente de fluxo de atendimento baseado nos critérios de competência e qualidade quando se fala em vacinação. Então, nós temos como prioridade estarmos atualizados na parte científica, que compete mais a mim. Nós temos como segundo pilar estarmos inovados em tecnologia. Então, hoje a ClimVacim, que é a clínica que nós estamos aqui representando, somos três unidades. Nós temos a primeira unidade que foi inaugurada em 2003. Em 2003, nós temos muitos anos já de clínica e começamos como uma clínica e hoje nós temos três já saindo do município de Maceió, né? Chegando aqui em Arapiraca. E aí ficou muito grande para mim. Na realidade, eu trabalho como médica também. Então, eu tenho meu consultório, eu tenho que dar assistência aos meus clientes. Então, eu tive que... Eu já não dava mais conta dessa situação. Foi quando surgiu a vinda de Thaís para cá, para Arapiraca, e surgiu a ideia de vamos dividir as tarefas, né? E você vai ficar com essa parte não técnica, vamos dizer assim. Mas, hoje, nossa empresa, ela tem que estar inovada, tecnologia, tem que estar ligada aos critérios éticos, cuidados ambientais e principalmente voltada para o conhecimento e assistência para o nosso cliente, nosso usuário. E como é que vocês fazem com relação à administração desse tempo, né? Porque médica, tem a parte de gestão, tem a Thaís, que está fazendo essa parte. Pelo que eu entendi, concentra tudo em Arapiraca, porque fica mais fácil, né? Uma gestora só e se reúne e tal. É assim que vocês dividem o tempo, por isso que você fica vindo, doutora. Toda semana, senta o grupo das três clínicas, né? E vê uma diretriz, faz um planejamento, com certeza, pelo que você falou. Você fez cursos, treinamento, com certeza foi buscar grandes parceiros como o Sebrae, como outros, né? Que é muito focado nessa área. E aí vocês conseguem desenvolver numa reunião e traça ali um planinho de ação e... Isso, né? Então, a gente tem as metas a cumprir anualmente, os nossos planejamentos, inclusive com relação às fases, né? Por exemplo, chega agora abril, vacina de gripe, que a gente tem que pensar em campanha, em divulgação, em alerta aos nossos clientes, aí vai fazer a divulgação pelo WhatsApp, pelas redes sociais, aí chega... Stock, né? É, Stock. Tem que ter Stock pra isso. Então, a gente tem que se organizar. Então, toda essa programação a gente faz pra poder pensar no próximo passo, né? Uma coisa também que a gente oferece é aquele atendimento personalizado. a vacina, a gente não pode pensar só em aplicar a vacina. Então, nosso atendimento é desde a chegada do cliente, a gente vai ver cada caderneta do cliente que chega, é personalizado, então a gente percebe lá qual a idade daquela pessoa, o sexo, e aí a gente vai ver quais as vacinas são necessárias, né? Nós temos uma enfermeira e uma técnica pra fazer esse atendimento, e daí vai pra sala de vacinas, faz a aplicação, temos as técnicas pra minimizador, que é uma joaninha hoje eu nem lembrei de trazer, mas ela vibra, então a criança já fica mais encantada, já distrai, não funciona com todas, mas a maioria aceita bem. E aí tem o final que a gente explica pra o cliente quais são as possíveis reações, e no outro dia a gente liga pra saber se a criança ou o adulto teve alguma reação pra fazer a orientação adequada. E aí as quintas-feiras a doutora Vânia vem pra fazer justamente esses atendimentos, o que foge mais da rotina, e se tiver alguma reação mais, que seja, que se destaque mais e a gente não consiga resolver, ela vai estar aqui pra dar o suporte. Perfeito. E com relação a todo esse desenrolado, doutora Vânia, quais foram os maiores desafios pra que vocês pudessem assim, crescer, se tornar não uma clínica mais duas e agora três, pelo que você falou, e quais foram os desafios os maiores mesmo nessa caminhada? Você falou muito bem, o desafio significa tempo. Onde é que em 12 horas, porque eu tenho casa, eu tenho família, eu também tenho que dar assistência à minha família pra eu trabalhar bem. Eu tenho que estar bem, e isso eu não abro mão do meu convívio familiar, da minha vida própria, que eu tenho que ter. mas eu precisava de alguém que me desse esse suporte que eu não estava mais dando conta. Eu tinha que administrar compras, estoque, finança, marketing, RH, tudo mais, né? Então, eu não estava mais dando conta. Então, foi uma... da nossa parceira aqui pra Arapiraca foi fundamental porque ela começou me dando suporte em Maceió e de repente ela disse, não, eu acho que a gente precisa aumentar mais, vamos a Arapiraca. A Arapiraca merece ter uma clínica. E eu digo hoje que a clínica de Arapiraca, ela não deixa a desejar a nenhuma clínica em Maceió, nem mesmo a nossa clínica matriz, nem mesmo a nossa clínica matriz. Olha aí, tá vendo? O aluno superando o mestre, né? Com certeza. Porque se é a novinha está superando as mais antigas. Exatamente. Mas deve ser devido principalmente às tecnologias, as coisas ficam mais fáceis. Como ela disse, ela procurou, com certeza, a consultoria, tem toda uma ajuda que facilita até essa administração do tempo, né? Além do know-how, né? É, que já está aqui, está em casa, Mas a consultoria continua, ela é contínua, continua, hoje mesmo nós tivemos reunião com a consultoria todo tempo. Toda semana. Nós precisamos disso. E vou dizer uma coisa, é tão importante que os empreendedores que estão aí nos escutando, assim, como hoje você tem muita coisa a seu favor. Se há 20 anos atrás, não falar em consultor, a gente nem, deve ser uma coisa que vem de fora, muito cara, hoje não, você tem um consultor aí, não só pelo Sebrae, como vários consultores, muito, muito, muito integrado com tudo, com o conhecimento da nossa região, que pode facilitar para você dar o próximo passo. Então, consultoria é uma coisa que eu também acredito que é fantástico e estou sempre prestigiando alguns consultores com algumas situações. Mas me diga outra coisa também, como vocês lidam com os profissionais ruins? Às vezes essa palavra é meio assim, mas é a realidade, em todo canto tem as pessoas mais, aí menos. E como é que vocês lidam com isso? Quando identificam o profissional que não está tão bom, porque você contrata, você contrata, como é que vocês fazem? Nesse caso, já que é uma coisa mais ligada à saúde, tem que ter um preparo melhor, acredito eu. Os nossos profissionais, eles são treinados, vão para congresso, são treinados pela doutora Vânia também, tanto na aplicação de vacinas, então, obviamente, toda empresa recebe reclamação, e é um retorno que a gente tem do nosso cliente. Então, quando acontece de ter alguma reclamação, que chega, a gente de todo jeito vai chegar, e então a gente procura ver onde está aquela falha e vai trabalhar com aquele funcionário. Então, a gente tenta e manda para fazer treinamento, faz aquela investigação e tenta resolver aquele problema. Então, toda empresa tem problemas funcionários, então, a gente tenta resolver para que não perder aquele funcionário. A gente vai tentar sempre melhorar. Não perder o talento, mas quando não tem jeito, aí tem que fazer a troca, porque a prioridade é o atendimento. Nós hoje temos funcionários, por exemplo, lá em Maceió, de 10 anos de casa. Então, assim, bastante tempo. Isso é maravilhoso. Nossos funcionários, geralmente, são bem demorados. Às vezes, quando eles saem é porque conseguiram um espaço que estão estudando, querem fazer a vida própria, mas eu tenho um funcionário desde que comecei a clínica. Ah, então, parceiro. Já viraram meus parceiros. Seus parceiros. Que bom. Isso é muito interessante porque você retém o conhecimento, você investiu, de certa forma. Ele também investiu o tempo dele e vocês podem crescer. É maravilhoso ter um funcionário antigo. E o convívio entre a gente aqui é muito bom. A gente costuma falar, tem o grupo da clínica no WhatsApp, a gente costuma falar, nossa família clínica vai assim. Então, a gente vai além daquela só da hora do trabalho. Então, a gente tem os momentos também de integrar. Maravilha. Que bom. Então, doutora Vânia, diga aqui, todo mundo aqui que está nos escutando, assistindo aqui, o programa Seu Sucesso. Qual é o seu sucesso? O meu sucesso perpassa pela minha... Gostar de gente. Quem trabalha com gente tem que gostar de gente. Então, o amor pela minha profissão, eu sempre procuro fazer as minhas coisas onde quer que eu trabalhe, no serviço público ou privado. Eu dando o melhor de mim, dentro da minha ética, que eu procuro sempre preservar da minha honestidade. E, principalmente, dentro daquilo que eu tenho de bom. Então, eu não tenho... Posso falar a palavra? Eu não tenho preguiça de trabalhar. Eu gosto de trabalhar. Eu me sinto bem. Às vezes, eu estou... As pessoas, às vezes, até... Quando ela chega, não para. Mas é porque é aquilo que eu gosto de fazer. O que eu gosto de fazer mesmo é cuidar de gente. Então, eu estou na área que eu gosto de fazer. Maravilha. Muitíssimo obrigada, viu? E a doutora Thaís? Qual é o seu sucesso? Eu acho que eu sou muito parecida com a minha mãe. Eu também gosto muito de lidar com o público. Tanto é que o meu consultor fala o seu lugar não é aqui na frente. Não é no atendimento. O seu lugar é lá, pensando, gerindo a empresa. Mas vai uma hora ou outra, eu estou lá na frente e vou receber o cliente, converso e ligo para saber como foi o atendimento. Então, eu sou muito também de estar ali com o público e me sinto realizada no que eu faço hoje. Eu me sinto muito bem, não tenho hora para... Às vezes, até fico me policiando porque eu tenho dois filhos e às vezes eu falo, meu Deus, já são sete da noite, eu tenho que voltar para casa. Mas é um local que se eu chegar sete e meia da manhã e sair oito da noite, eu me sinto bem. Mas, obviamente, tem a casa, tem o marido e tem que estar dando tempo para tudo na vida da gente. Muito bom. Então, eu só tenho a agradecer por essa entrevista, por essa tarde bem diferente do meu comum, vamos assim dizer, porque eu aprendi muito sobre vacina. Quero também dizer que as minhas convidadas vão levar aqui o flocão fibras, né? Inclusive, a doutora Thaís disse que já... Já, sou consumidora. Já é consumidora do flocão fibras. Então, elas vão levar aqui o brinde aqui do nosso Grupo Coringa. Só tenho a agradecer. Quero agradecer a você que nos acompanha aqui nas redes sociais. Agradecer especialmente aos nossos parceiros e principalmente ao Grupo Coringa que está começando aqui conosco. Boa tarde, fique com Deus e até o próximo programa Seu Sucesso. Seu Sucesso.